Fala galera, olha essa cachorra aqui ó, olha que estilosa, deixa muito like, velho Tava com a camisa, só que eu tava implicando, que ela tava com a camisa Galera, peraí que eu já volto com vocês Galera, olha aqui o símbolo dessa cachorra, é um homem-aranha Tá vendo ó, ó, ó que estilosa Olha que estilosa, olha galera, que estilosa essa garota Fui